e como vocês se conheceram se são da cidade como é que começou esse namoro e depois vamos começar depois da vida e contar então é como a gente sempre foi direto era muito difícil não era muito era tipo ali na pracinha né que a pracinha sorveteria aí tinha o alisson você umas amigas com os amigos dele e não teve erro entendeu era para eles conhecerem porque não tem como não é mas a gente começou a ter a mesma roda de amizade né porque tem 60 mil habitantes é só uma roda de amigos e a gente se conheceu ali e a gente se aproximou muito sabe e fomos virando amigos e aí a gente começou um relacionamento relacionamento o alisson o alisson chegou no relacionamento assim pediu namoro tudo assim bonitinho certinho com aliança e tudo você acredita mas demorou meu Deus eu achei que não quer rolar demorou com o tempo cinco meses me enrolou ah não mas aí isso aí eu vou aqui em São Paulo não mas é que isso aí em São Paulo é rapidão com seis meses tá casando na nossa cidade seis meses tá morando quatro anos de namoro e duas filhas entendeu aí não é rápido negócio entendi é aqui em São Paulo a gente não trabalha assim mas para mim assim demorou uma eternidade sabe então a gente se conheceu virou amigo começamos a ficar ele ficou me enrolando me enrolando me pediu namoro aí depois que daí foi muito rápido aí de repente uma filha agora outra mas vocês estudavam fazer o que lá em Irati então a gente tem uma diferença de quatro anos de idade então tipo ele é um pouquinho mais velho ele trabalhava eu fazia faculdade de que biomedicina nada a ver com o que eu faço hoje caraca biomedicina e você trabalhava com o que eu trabalhava com marketing só que eu não nunca eu não morava na cidade de Irati eu nasci lá mas morava eu trabalhava numa cidade que é menor ainda que tem 15 mil habitantes 15 mil existe ela é do lado de Irati mas é bem menorzinha aí eu me mudei para a gente para trabalhar né questão do emprego e daí foi aí que eu conheci a Dani só que já trabalhava com marketing né sempre trabalhei nessa área aí então a gente já sabe da onde veio o sucesso da dupla aqui ó o garoto mas você trabalha com marketing do que eu trabalhava num centro de ensinos eu trabalhava fazendo marketing de divulgação divulgação mais na na internet mesmo já ou naquela que era impresso aquelas coisas tudo impresso ao te dólar o cara o pessoal ainda utiliza muito esse marketing né que é carro de sol na rua e tudo mais então tinha essa parte de a parte do do instagram que era tá ficando mais forte lá agora né então cuidava dessa área mas antes disso eu trabalhava no comércio geral trabalhava como vendedor caixa de loja na verdade quando a gente se conheceu mesmo ele trabalhava como vendedor é trabalhava em uma loja e trabalhava de vendedor depois que fui para a área do marketing que eu comecei a fazer uma faculdade de marketing e entrei trabalhar na universidade que eu fazia comecei lá com marketing aí foi nessa parte que a gente se conheceu quando trabalhava na loja só que a Dani já tava nesse meio né na internet ela tava lá na cidade assim eu já já tinha esse esse sonho né de trabalhar com a internet e aí eu fazer alguns trabalhos locais assim para cidade eu tinha o instagram então eu vou fazer divulgação para loja sim aquelas coisas da região da região né e aí foi nessa fase que a gente se conheceu quando eu tava bem no comecinho fazendo divulgação para loja da cidade ele trabalhava com loja ah foi nesse link que entendi aonde você chegou na loja pega pega uma blusinha aqui faz um histórico e foi assim que a gente começou um relacionamento é isso você tem irmãos não filha única e aí 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 e aí